Olá, boa noite, está começando o Consumidor em Pauta, um programa da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, logo depois do radar, a gente começa logo depois do radar e fica até às sete horas da noite aqui, tratando de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário e também direito imobiliário. Então, eu quero desejar a todos vocês uma quinta-feira das melhores e dizer que esse programa aqui tem como objetivo responder perguntas, esclarecer dúvidas dos nossos telespectadores a respeito desses assuntos que eu falei aqui para vocês, tá bom? Então, vocês podem mandar perguntas pelo nosso telefone, que é o 32 30 15 30, pelo nosso e-mail, que é consumidorempauta, arroba TVE.com.br, pelo nosso WhatsApp, que é 984516352, ou então se preferirem pela página do Facebook, que é a página do Consumidor em Pauta. Antes de tratar do assunto que eu vou falar hoje aqui, eu já quero antes de mais nada anunciar a presença aqui no estúdio da doutora Solange Guinteiro, que vai falar sobre direito de família. Boa noite, doutora Solange, tudo bem? Boa noite, Machado, como está? Tudo bem. Mais uma vez, agradeço o convite participar do Consumidor em Pauta. A senhora já é uma das nossas presenças obrigatórias aqui. Então, às vezes, a gente trata de acertar os calendários aí, mas a senhora faz parte da nossa equipe do programa. Tá bom. Mas eu quero falar antes um pouquinho, eu trouxe até hoje aqui a capa do livro Os Desmiolados, que vai ser lançado dia 7, agora sábado, lá na cafeteria Mr. Pickwick, no shopping Nova Olaria, aqui na rua Lima e Silva. Então, a partir das 5 horas da tarde, eu estarei lá autografando, porque eu tenho alguns contos meus que estão aqui no livro, eu e mais 9, as 9 desmiolados que nem que eu estão lá escrevendo para vocês nesse livro. Doutora Solange já me prometeu que vai lá. Sim, estarei presente, mas parabéns. Então, quem quiser conhecer a doutora Solange pessoalmente também vai estar lá no shopping Nova Olaria, na cafeteria Mr. Pickwick, quando nós vamos autografar esse livro Os Desmiolados, o volume dos, tá bem? Então, vamos lá. Antes de mais nada, eu quero só dar uma notícia, não é um programa de notícia, mas eu só vou avisar, porque eu ouvi no rádio, agora quando eu vi o subindo, que o juiz Sérgio Moro decretou já a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É só uma notícia, não é um programa de notícia, mas é um programa de informações e de utilidade pública. Doutora Solange. Pois não, Mãe Jardim. O Rogério mora na cidade de Esteio. Ele diz o seguinte, sou separado, tenho uma filha de 18 anos, para a qual pago pensão alimentícia. Agora descobri que ela está grávida do namorado. Minha pergunta é se posso parar de pagar a pensão, já que ele, o namorado da menina, é filho de família muito rica. Bom, como é que é o Rogério? Tem que ter uma coisa com a outra ou não? Não, vamos fazer, vamos dividir isso. Vamos dividir, então. Primeiro, ele não pode parar de pagar a pensão, a não ser que ele tenha ajuizado uma ação de exoneração de alimentos em razão da filha não ter mais necessidade. E segundo, até para que ele não corra o risco de, de repente, estar recebendo um oficial de justiça à sua casa num cumprimento de sentença que a gente chama de execução de alimentos. Execução de alimentos. É de família rica, não tem nada a ver, uma coisa a ver com a outra. Os alimentos, novamente, insistem naqueles requisitos, necessidade e possibilidade. Ela tem 18 anos, né? Se, de repente, ela estiver estudando, até os 24 anos, todo filho que estiver estudando, os pais têm que pagar a pensão de alimentos até os 24 anos. Mas parece que, no caso concreto do Rogério aí, parece que não há mais necessidade. Não sei se vai haver casamento ou não, né? Então, ele vai ter que demonstrar que ela não tem mais necessidade de receber os alimentos. Pois é. Quem sabe se ela casar com um rapaz que é filho de uma família que tem dinheiro, né? Aí subem as necessidades. É, aí subem. Não tem problema. A dona Jane mora na cidade de Alvorada. Alvorada. Estou separada oficialmente, tenho um filho de 7 anos e gostaria de saber se posso pedir que a pensão que meu ex-marido paga pode ser descontada em folha, já que ele é funcionário público. Ah, pode sim, até para regularizar a situação da dona Jane, né? Pode sim, pode requerer ao juiz onde foram concedidos os alimentos e que seja descontada em folha de pagamento. Ela já informa, já aproveitando a conta bancária, onde ela tem o conta bancária, CPF, é expedido um ofício para a empresa e imediatamente o juiz manda cumprir e fazer o desconto. Para a empresa não é funcionário público, é melhor ainda, né? Melhor ainda, né? É, que ela recebe tudo que tem direito em relação aos percentuais que foram fixados os alimentos. Isso aí é uma medida boa para as duas partes, né? Porque ela fica tranquila, sabe o que vai receber e ele nem conta com aquele dinheiro. E existe uma previsão também na lei de alimentos, 5478, até a gente sabe de quase tanto tempo, de 1968, que prevê quando for funcionário público pode ser feito o desconto em folha, sim. Que bom. O senhor Reginaldo mora aqui em Porto Alegre. Ele diz que é divorciado e tem a guarda compartilhada com a avó da filha dele. Agora, a mãe dele, a mãe da menina, avisou que conseguiu revogar a guarda, mas ele não foi comunicado oficialmente e ele quer saber se isso é possível de acontecer. Olha, os dados aí do seu Reginaldo, né? São, a meu ver, assim, não são suficientes para responder de uma forma exata. Mas pode, sim, existe uma tutela de urgência provisória, depende dos fatos que ocorreram. O juiz aprecia, antes de determinar a citação da outra parte, que a citação seria chamar ao processo a pessoa para se defender do princípio do contraditório e da ampla defesa. Claro. Então, pode, sim, existe um instituto da tutela antecipada, a qual pode se postular. Dependendo dos casos, o juiz é que vai fazer seu discernimento, se vai deferir ou não. Mas ele vai tomar conhecimento, sim, se a guarda foi revogada em relação a ele, né? Mas pode, sim, o juiz, de uma forma liminar, conceder uma tutela. Essa história da guarda compartilhada, ela pode ser assim, como é que eu vou dizer, a pessoa pode perder a guarda de um momento para o outro, desde que... É, a guarda compartilhada até é bom trazer... O pessoal meio que confunde o conceito da guarda compartilhada. Até nós, operadores do direito, logo que se iniciou, a gente até viu uma confusão. Fui a diversos congressos aí do direito de família e a gente percebe isso. O que é a guarda compartilhada? É compartilhar a criação e a educação do filho. Não significa que vai ficar uma semana dormindo comigo na minha casa e uma outra semana, porque isso aí é guarda alternada, né? Então, guarda compartilhada é decidir sobre a vida dos filhos ou do filho, onde vai estudar, se é importante, se não é, qual é o médico. Isso é a guarda compartilhada. E uns até pensavam que se eu tiver a guarda compartilhada do meu filho, não pago alimentos completamente equivocados. Não tem nada a ver, mas... Continua pagando alimentos. Então, isso é o compartilhar, né? Não sei se você respondeu o seu questionamento. Não, respondeu perfeitamente. Eu acho que a guarda compartilhada é também... E ela pode ser revogada. Pode. Pode. De repente, ela não está sendo realizada da forma como tem que ser, porque a guarda compartilhada, as partes têm que ter condições e requisitos de conseguirem conversar, dialogar. Então, não pode ter litígio. É, era o que eu ia dizer isso. Aí pode até contribuir para um melhor relacionamento entre os separados. Sim, quando tiveram isso, quando tiveram um bom relacionamento dos pais, eles podem, sim, ter a guarda compartilhada. Que bom, então... E pode também ser revogada. Claro. Pode. Já fiz isso. Já também. Na minha vida profissional, já fiz isso. Quando um abusa também, né? Direito é direito, mas abusar do direito é outra coisa. O senhor Luciano mora aqui na cidade de Porto Alegre. Porto Alegre. Ele tem uma tia que tem 85 anos e que necessita de cuidados especiais e que não pode mais ficar sozinha. O senhor Luciano disse que ele tem mais sete sobrinhos. São oito sobrinhos ao todo. Mas só eu tenho... A tia, a tia. Ele tem... A tia tem... São oito sobrinhos ao todo. E ele mais sete. E ele mais sete. Mas só eu tenho cuidado dela. Estou com 60 anos e gostaria de saber se os demais sobrinhos não têm a mesma obrigação. Olha, a resposta aí... Existe o Estatuto Idoso, né? E tem um artigo lá no Estatuto do Idoso, que a meu ver não precisava existir o Estatuto do Idoso. Nós temos uma Constituição Federal, mas me permita, né? Tem o Estatuto do Idoso, onde a obrigação é da família. Então, se ele ajuda, se ele cuida da tia que não tem condições, todos, em princípio, deveriam cuidar. Deveriam cuidar também. Todos. E aí, o que acontece, a meu ver? Até não é legal isso, né? De forma legal, né? Legislação. Os outros devem pensar assim, ah, ele está cuidando, não há necessidade que eu cuide também. Então, seria interessante ele dividir isso com os sobrinhos, com todos os sobrinhos, para que cada um cuidasse da forma, né? Para que as coisas não deixem só em uma pessoa. Eu acho difícil isso, mas na maioria das vezes isso acontece. Para aquele que assume a responsabilidade de cuidar do seu idoso, porque se não tivermos a família, se não tivermos a comunidade, se não tivermos o poder público, vai ter que assumir essa, que é o Estado. Claro. É o que a gente, nós temos aí e tal. De uma forma precária ou não, é importante que exista, né? Mas se temos um idoso na nossa família, temos que cuidar, sim. Não é só os filhos, é a família. Então, a família deve cuidar dos seus idosos. Agora, doutora Solange, normalmente, não sei se normalmente, mas em muitos casos, alguém assume cuidar de um idoso, de uma pessoa doente, e os demais ficam mais ou menos retrancados. Sim, sim, eu posso lhe afirmar isso. Posso lhe afirmar isso. É, acontece, né? Se exime da responsabilidade. Se exime da responsabilidade. Já que alguém já assumiu, foi aquilo que eu disse. Assumiu, então eu não tenho responsabilidade também. Claro. Mas eu acho que essa responsabilidade, ela deve ser dividida. Está bem cuidado. É, isso. Ela deve ser dividida aí para que as coisas... Não fique só numa pessoa cuidando nele com 60 anos. Quer dizer, ele está jovem, certo? Ainda. Está bem jovem. Não tem problema, mas eu acho que tem que ser solidário aí o cuidado com a tia. É. As pessoas esquecem que um dia, talvez, precisem também passar por uma situação assim ou passem por uma situação assim e acabam esquecendo, né? Um dia eu vou ficar velho também, né? Sim, sim, sim. Eu também vou ficar um dia. Eu também. Eu vou levar muito tempo, eu vou ficar. Eu também. Nossa, doutora. Isso. A Kathleen, ela mora na cidade de Canoas. Ela tem 15 anos e ela diz que já morou com o namorado dela na casa da mãe dela. Sim. Ela brigou com o namorado, nos separamos, mas agora voltamos. Minha mãe não aceita e não quer permitir que eu viva com ele. Ele tem 20 anos e eu gostaria de saber se podemos viver juntos ou casar sem a concordância dela. Olha, casar, casar tem que ter 16 anos. A legislação nossa aqui, civil, tem que ter 16 anos de idade para casar. Se a mãe não quer autorizar, os pais têm que autorizar, mas se ela não quer autorizar, não sei quais são os fatos, que a mãe não queira autorizar o casamento, ela pode postular via judicial. Claro, constituir um advogado, constituir um defensor público, um assessor jurídico para postular a autorização, mas quando ela tiver 16 anos. Importante eu referir também que a união estável é equiparada ao casamento. Casamento. Então, também, se forem contratar, que hoje se contrata através, particular, no tabelionato, a união estável, também teria que ter autorização dos pais. A não ser que ela tivesse 16 anos. É, com 16 anos ela pode casar, mas os pais têm que autorizar. Ah, os pais têm que autorizar, né? Sim, sim. Só não, só, os 15 que ela tem aí, só se ela estivesse grávida. Até não consigo ter dito isso. Mas é a lei, né? Não sou eu que crio a lei, é a lei. Aí sim, propicia o casamento. Que coisa. Então, o que é, Cleio? O negócio é o seguinte, espera mais um pouquinho aí. Espera, né? Daqui a pouco, quase 16 anos. Aí pede autorização dos pais, a anuência, isso é importante. Porque aí constitui família, isso é importante na família, né? É. Porque a família é aquele, a composição de pais, né? Os filhos, futuramente netos, quem sabe? Apesar de que eu estava conversando com a doutora Solange aqui um pouquinho antes do programa, e lembro, uma menina de 15 anos. Antigamente se casava muito com 15 anos, né? Minha mãe, eu acho que tinha 15 anos quando casou, e veio com meu pai a vida inteira. Com autorização judicial, sim. Sim, eu também casei com autorização judicial, mas faz tempo. Está bem. É, está certo. Mas uma menina de 15 anos, quando tiver 18, vai lembrar, poxa vida, vou precisar, podia, em vez de estar cuidando do meu filho, podia estar numa festa. Talvez não aconteça isso, mas é mais ou menos a norma, né? É, percebe-se assim, que a lei, o legislador, eu acho ele inteligente, quando ele determina números, 15 anos, 16 anos, até para que saia de uma fase para outra, da criança para a adolescência, da adolescência para o jovem, né? E do jovem, isso é importante, até para, é o seu momento de viver. Mas, né? Eu tenho uma filha que vai fazer de 18 anos, que está na fala, entrou agora para a faculdade, e ela nem pensa em namorar aí, ela é uma menina bonita, cheia de vida, gosta de festa. É que existem outras prioridades também, se tiver que ser, será. Claro, quando acontecer, que aconteça. É. A dona Neuza mora aqui na cidade de Porto Alegre. Ela disse que o pai da minha filha nunca trabalhou com carteira assinada e agora está preso. Gostaria de saber se posso pedir pensão alimentícia para ele. Pode. Pode? Pode, só não pode cumprir, enquanto ele estiver preso, porque se ele não tem vínculo empregatício, nós poderíamos, até nosso colega de direito previdenciário, poderia pedir um auxílio reclusão, ok? Mas não tem vínculo empregatício, significa que não é assegurada a Previdência Social e aí não pode postular o auxílio reclusão. Ela pode, sim, postular os alimentos e depois, no momento em que ele não estiver mais preso, aí requerer o cumprimento da decisão do juiz. Pois é, se o cara está preso, não tem como trabalhar, não tem dinheiro ou dinheiro. É, são dois viés. São dois viés, por isso que não paga quando ele estiver preso. Fiz uma audiência semana passada e aí descobrimos ali que o réu estava preso. Doutora, não vamos cumprir nem executar, eu só, doutora, eu não sabia que ele estava preso, fiquei sabendo em audiência. Então, não temos como buscar, porque ele foi concedido os alimentos provisórios. Então, os provisórios, ele tem um momento, não tem como cobrar deles, não? Sem problema. Não tem problema, claro. Não tem como pagar, não paga. É. O senhor Vicente mora na cidade de Esteio, ele diz que é casado faz oito anos, está se divorciando, não tem filhos nem bens e gostaria de saber se um divórcio amigável necessita do acompanhamento de um advogado. Felizmente, sim, necessita sempre, muito bem, sempre. Seja judicial ou extrajudicial, necessita sim do acompanhamento de um advogado, porque ele é responsável por aquilo que estão pactuando, no caso, é um divórcio consensual, o acordo que estão realizando. Precisa sim, tanto extrajudicial, que no caso dele pode ser feito, e também judicial. Se ele não tiver condições de pagar o advogado, ele pode pedir a Defensoria Pública. A Defensoria Pública também é trabalhada, só nesses casos. Sim, sim, Defensoria, no extrajudicial não, só no judicial, no extrajudicial, terá que ter anuência, concordância do pacto ali, porque o tabelião, ele faz a escritura, vê, claro, qual é o pacto que eles estão fazendo, o acordo, mas tem que ter anuência do advogado, felizmente. Pois é, a doutora Solange fica torcendo aqui, agora, felizmente, porque os advogados... Sim, sim, sim. Não, mas eu acho que... É o exercício da nossa profissão. Isso é verdade, eu acho que as pessoas têm que batalhar pela sua profissão, é evidente. É. Você precisa de um advogado, claro, a lei precisa ser cumprida com um advogado junto. Sim. Mas daqui a pouco alguém chega lá para o outro, um leigo qualquer, e diz qualquer coisa. É, é que são normas técnicas, são requisitos, são direitos que às vezes as pessoas leigas, às vezes não, as pessoas leigas desconhecem. Desconhecem. Podem até procurar na internet, fazer pesquisa e tal, mas tem o diferencial daquele estudo que a gente já teve durante anos. Tanto na universidade quanto na prática, aquele que realmente exercita a profissão da advocacia, que é o meu caso. E a doutora Solange, além de exercer a advocacia, também é professora universitária. Quer dizer, então, ninguém é menor do que ela para saber exatamente o que ela está dizendo a respeito da pergunta que foi feita. O próximo telespectador que pergunta, ele é aqui de Porto Alegre, mas ele pede para não ser identificado. Ele tem uma filha de 14 anos, que está grávida do namorado, que é maior de idade. Eles querem casar, e eu não sei se posso autorizar ou não. Olha, autorizar ele pode, mas ele tem que esperar os 16 anos. É 14 que ela tem? 14. Autorizar ele pode, mas tem que esperar os 16 anos. Ele só pode autorizar os 15 anos se ela estiver grávida. É a mesma situação anterior do nosso início do nosso programa. Ela está grávida com 14 anos. Isso, tem que esperar os 15 para autorizar o casamento. Claro, sempre é uma regra de exceção. De repente, há necessidade de casamento, pode pedir uma autorização judicial também, os pais, porque a lei, ela delimita, como a gente acabou de falar há pouco tempo, de que tem idade e tal, mas ele pode sim. Eu acho que para regularizar a situação, deve ser o caso aí, autorizar. Aí são os pais, não é só o pai, são os pais, mãe. Ah, são outros pais que tem que autorizar. A lei determina os pais. Aí que vem a diferença aquela, da guarda compartilhada, são os pais. Se só o pai detiver a guarda, a responsabilidade aí do pai. Se for só a mãe, aí é a responsabilidade da mãe. Vem a importância da guarda. Ah, é verdade. E veja a importância da lei também, não é, doutor? Sim, sim, sim. Porque a lei é que determina todas as coisas que a gente sequer imagina que existam. Claro, sim. Ela é... E Smissu faz assim, aos 15 anos, aos 16 anos, aos 18 anos. Então, ela traz todas as... Em princípio, o que se pode fazer e o que não pode. Vai ser que ela é inteligente legisladora. É verdade. A última pergunta de hoje, doutora Solange, vem do Ernesto, que mora aqui em Porto Alegre. Ernesto. Ele diz que está com 79 anos, nunca foi casado, mas tem alguns bens em meu nome. Gostaria de saber como posso fazer um testamento, pois desejo deixar esses bens para meus três sobrinhos, que ainda são menores de idade. Me disseram que existe mais de uma maneira de fazer um testamento. É, eu vou ler... Só pode fazer um testamento público, é o mais seguro. Isso é a idade... 79 anos. 79 anos. Para que não ocorra nenhum tipo de nulidade do testamento, de repente entrar com a ação, o senhor já se previna, vai ao seu médico, pega uma testada de idade física e mental, vá até o tabelião, diga o que o senhor quer fazer. O público é o mais seguro. Nós temos o cerrado, nós temos o particular, mas aí esse pode ser contestado com mais facilidade do que o testamento público. Com duas testemunhas, amanhã o senhor já pode estar agendando o seu testamento. E isso aí tem que ser feito num cartório? Sim, no tabelionato. Ou pode ser em casa? Não, isso pode, pode ser um testamento feito em casa, particular, o cerrado, né? Mas esse tipo de testamento, eles têm a possibilidade de repente sofrer um pedido de anulação, O que não é o caso do público. Por isso que eu sempre sugiro, até estou encaminhando dois testamentos agora, que seja por instrumento particular, testamento público, desculpe, não particular. Doutora Solange, eu tive um prazer muito grande em conversar com a senhora aqui nesse programa e prestar ao nosso telespectador todos esses agradecimentos que a senhora prestou. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Estaremos aí sempre que... Eu tenho o prazer grande sempre de vir, de trazer a doutora Solange e os demais advogados que trabalham com esse programa, porque as pessoas perguntam e várias outras são esclarecidas também. E se sábado estaremos lá. E sábado não esquece. Com a nossa presença. Aqui, sábado nós estaremos lá no... Participem. Parabéns. Que está aqui na minha frente. Estou curiosa. E que tem uns contos meus e de mais dez, mais nove, nós somos dez miolados, tá? Parabéns. Sábado lá no Mr. Pickwick, no Novo Olaria. Vocês ficam agora com o Panorama e eu volto amanhã às seis e meia da tarde para tratar de direito previdenciário. E comigo estará o doutor Dirceu Vendramini. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, tchau.